Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural Especial da Casa da Emater, na 45ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No programa de hoje você vai ver. Emater apresenta estações temáticas com o tema água, uso e preservação. Estimativa para safra de grãos de verão 2022-2023 é lançada durante a feira. O Pavilhão da Agricultura Familiar, mais uma vez, é sucesso entre os visitantes. E na Receita da Semana, direto da Cozinha Show, vamos aprender a fazer bombom de melado. A 45ª Expo Inter acontece até o dia 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano, a feira voltou a ser realizada sem restrições, em clima de retomada e otimismo. Nos últimos dois anos, a feira ocorreu em meio a um cenário de restrições impostas pela pandemia. Em 2020, a Expo Inter Digital, fechada ao público, e em 2021, com número de visitantes limitado. Este ano, a feira voltou a ser realizada sem restrições, em clima de retomada e otimismo. A Expo Inter é o momento que a sociedade gaúcha demonstra ou mostra para o Brasil e para o mundo a sua principal vocação. Então, a Expo Inter, por si só, tem uma importância significativa. Essa, depois de dois anos, pós-pandemia, embora não tenha parado, nós tivemos a Expo Inter Digital, tivemos o ano passado, ela híbrida, mas com uma série de restrições. Essa, deste ano, sem essas restrições, ela representa, sim, a Expo Inter do recomeço, da retomada e até mesmo da resiliência. A Expo Inter, por si só, tem uma importância significativa. Nessa edição da feira, foram inscritos 6.378 animais, entre eles 5.093 de argola e 1.285 rústicos. O Pavilhão da Agricultura Familiar conta com 337 expositores, apresentando a variedade de produtos provenientes de agroindústrias familiares, setor de plantas e artesanato. A área de máquinas e implementos agrícolas conta com a presença de mais de 100 empresas, apresentando lançamentos, serviços e tecnologias. E aquela famosa tradição de que faz todas as estações nos dias de Expo Inter se cumpriu novamente. No primeiro sábado de feira, os termômetros marcavam 34 graus. No dia seguinte, domingo, o frio veio com tudo novamente. E como é tradicional a participação da Emater na Expo Inter, esse ano a instituição participou com estações temáticas com o tema água, uso e preservação. Confira! Em 14 mil metros quadrados do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar, a Emater apresenta como tema principal e transversal água, uso e preservação. No total, são 15 temáticas que envolvem os principais temas trabalhados pela extensão rural no Rio Grande do Sul. Para nós é um motivo de orgulho estar em uma nova Expo Inter, num formato presencial, quer dizer, há um ânimo novo em relação àquilo que aconteceu nos últimos dois anos, então a essência da extensão rural está posta. Nesse caso aqui, nós, numa das 18 áreas que estamos trabalhando na secagem e armazenagem, que é onde nós estamos nessa gestão trabalhando muito forte na questão da secagem e armazenagem, na questão da qualidade da aplicação dos produtos com inspeção na RS. Então nós temos 18 ações aqui que envolvem um público que é um pouco diferente do nosso dia a dia, mas é aquele que interage conosco com questões muito mais fortes naquele tripé que a Emater tem, que é social, ambiental e econômico. Você falou a questão do público, né, se é um pouco diferente do dia a dia. Nessa feira, né, que realmente é aquela integração do campo com a cidade, né, quando a cidade também vem até o campo e conhece, né, o que é o meio rural, o que é o trabalho do homem do campo. Exatamente, quer dizer, é o momento que você consegue aproximar, desmistifica muitas coisas, quer dizer, nós temos o espaço que mostra a história, a evolução das culturas, que é essencial para o conhecimento. Então nós tentamos, buscamos aproximar, para você desmistificar aquilo que o público rural faz, o público urbano não conhece. Então aqui no espaço da Emater é possível você conhecer tudo aquilo que o nosso agricultor faz, para que nós possamos ter um alimento de qualidade na nossa mesa. A gente vê aqui no espaço da Emater, né, todo esse trabalho feito aqui de tantos colegas, né, envolvidos aqui em toda essa produção, essa organização, importância também das parcerias, né, que estão participando junto aqui em todo esse processo. É, de fato, a relevância das parcerias, ela é enorme. O nosso trabalho, ele é desenvolvido a partir delas, não só nos espaços, como a Expo Inter, né, no dia a dia, né, nos escritórios municipais. Então, o que a gente traz aqui é um pouco do que acontece no campo, no cotidiano, né, então essas parcerias, elas são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, né, então, de fato, o que a gente traz e o que a gente apresenta, né, é muito em função do que é realizado e dessas parcerias que a gente desenvolve ao longo do tempo. E uma das novidades da Emater nessa edição da feira é uma maquete com 54 metros quadrados que mostra o mundo rural com detalhes que retratam a vida e o trabalho no campo. Aqui no espaço multiuso, essa maquete com 54 metros quadrados mostra a evolução da agricultura no Rio Grande do Sul. Edgar, o que está sendo representado aqui nessa maquete? O objetivo da maquete, ela é retratar o ambiente no qual a agricultura familiar está inserida. O que é um ambiente muito rico e diverso, tanto pelos aspectos ambientais, produtivos, econômicos e sociais. Então, a gente consegue também demonstrar para o público que é dentro deste ambiente que se passam as ações da Emater em todo o Estado, com os diferentes públicos que nós trabalhamos. São os agricultores familiares, pecuaristas familiares, pescadores, quilombolas e indígenas. Então, a maquete está estruturada em dois cenários. O primeiro cenário, que remete ao processo de colonização do século passado, onde a gente consegue demonstrar uma agricultura que era mais na perspectiva da subsistência, um pouco comércio de excedentes, uma utilização de mão de obra braçal, utilização da tração animal. E, em um segundo cenário, a gente consegue ver uma agricultura mais atual, com mais tecnologia e as relações que a gente possui. Tanto as relações humanas, aí a gente tem as associações cooperativas, relações com os parceiros, as instituições bancárias, cooperativas, sindicatos, prefeituras. Também a questão tecnológica, internet no rural, a questão das energias alternativas, energia eólica, energia fotovoltaica. Tudo isso está dentro desse ambiente, a gente tem mostrado a visitante. Questão produtiva, a gente tem no nosso estado muita diversidade, a gente tem retratado isso nos dois cenários, tanto na área vegetal, o reflorestamento, grãos, polericultura, fruticultura. Também a questão da produção animal, através das duas representações pecuárias. Aqui, no caso, com a bovinos de leite, mas também a gente tem a representação da piscicultura. Então, é uma maquete que está muito lúdica, muito didática, e a gente tem conseguido mostrar para o pessoal, tem recebido escolas aqui também. Então, a gente tem conseguido demonstrar todo esse ambiente no qual está inserida a nossa agricultura familiar no estado. E o Claudemir, que é extensionista rural da EMATER, do município de Santa Rosa, veio até aqui também para auxiliar na montagem aqui de toda essa estrutura. Afinal, essa maquete, esse trabalho, começou lá no município, né? Claudemir, conta para a gente um pouquinho aí como é que começou toda essa história com as maquetes. Essa história da maquete, isso já vem há mais de 30 anos, quando, no final dos anos 80, existia um programa chamado Microbacias Hidrográficas, que a EMATER desenvolvia. E no município de 13 de maio, notadamente, esse trabalho tinha uma demonstração muito bonita. E fomos desafiados, na época, os colegas, a montar uma maquete numa exposição local lá, que demonstrasse um pouco esse trabalho. Isso foi lá no final dos anos 80, e ao longo dos últimos 35 anos, cada vez mais isso vem criando corpo e vem evoluindo. E essa maqueta, que iniciou com 20 metros quadrados, hoje já está com 54 metros quadrados, e mais atividades vão sendo inseridas. Quando a gente tenta demonstrar, numa linha do tempo, a evolução da agricultura, ao longo dos primórdios da colonização, até os dias de hoje, e a inserção do trabalho da Ascensão Rau, em cada fase dessas etapas de desenvolvimento. Foi lançado o desafio de a gente trazer essa estrutura para a Expo Inter, tentando contar um pouco da história, da evolução da agricultura, mas também retratando as diversas atividades que a EMATER desenvolve em mais de 40 atividades. Então, cada detalhe, ela retrata algum fato, alguma atividade relacionada à extensão rural. A EMATER, que tem uma representatividade e uma importância fundamental, eu diria assim, para os nossos pequenos agricultores. Essa maquete aqui, é um trabalho que eu tive, pela primeira vez, contato com ele, lá na Fena Soja, em Santa Rosa, né? E fiquei muito surpreso, não conhecia, e conversei com a EMATER, para que ele trouxesse, enfim, divulgasse mais isso aí, porque efetivamente é importante, traz a evolução da agricultura, a importância do assessoramento técnico nessa área tão importante, como disse para todos nós. A maquete retrata exatamente como é a propriedade rural, né? Tudo que abrange o pequeno produtor, que o pequeno produtor também tem de tudo na sua propriedade, produz hortaliças, produz leite, produz carne, então, as cooperativas, retratando o benefício do cooperativismo, eu acho que é bem interessante. Soja, milho, trigo, aveia, ervilhaca, né? E conseguiram se enxergar aqui a vida de vocês, a rotina e o trabalho nessa maquete? Ah, sim, aqui tem a parte da agricultura, né? Então, a gente sempre dá uma visitada, né? Depois do intervalo, a gente continua aqui na casa da Emater, na Expo Inter, mostrando os destaques dessa edição. A gente já volta. Tchau. 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 A água é o tema principal e transversal da Emater. na 45ª Expo Inter. O objetivo é sensibilizar os visitantes sobre esse elemento tão indispensável na agricultura. Gabriel, como a Emater está trabalhando esse tema principal aí nessa edição da feira? Então, esse espaço que a Emater criou aqui, bem na frente, bem como porta de entrada aqui do espaço da Emater, busca trazer um pouco das atividades que a Emater orienta no campo, tanto no aspecto da conservação, quanto no aspecto do uso da água, que a gente sabe que a água é o principal insumo para a agricultura, né? E o principal recurso natural que, enfim, que deve ser trabalhado. Então, assim, aqui a gente tem ações, principalmente no que diz respeito ao projeto de irrigação, a conservação de solos, a conservação de recursos hídricos e também apresentando um pouco o papel da Emater dentro dos comitês de bacias hidrográficas também, que a Emater atua em todos os 25 comitês do Estado. E aqui, a gente está apresentando um sistema de captação de água de nascentes, que é uma das ações da Emater na atividade do saneamento básico, mas que também é uma ação de conservação da água, porque ela não se diz respeito apenas a um sistema de captação para o uso das famílias que não têm um sistema público de abastecimento de água, mas também a conservação das APPs, as áreas de preservação permanente das nascentes, que são responsáveis pela manutenção da água e da qualidade dessa água nessas nascentes. Então, esse sistema, ele consiste na construção de uma pequena estrutura, um barramento, para que faça a proteção da água que aflora do lençol subterrâneo, dos contaminantes locais que possam escorrer por cima do terreno. É claro que esse sistema, ele fica todo fechado, ele está aberto aqui porque ele precisa ser demonstrado, e aqui dentro ele é preenchido com pedras que servem como filtro, por quê? Porque as pedras, elas facilitam que bactérias boas, que a gente chama bactérias boas, se fixem na sua superfície, e essas bactérias promovem a depuração da água. É tipo um sistema de filtro mesmo. E no sistema, a gente percebe que tem um cano lá furado no meio, e esse cano, ele é responsável pela captação da água, que vem por aqui e vai para o reservatório. Como a gente pode ver, está fluindo a água aqui. Tem outros dois canos importantes. Aqui, nesse cano bem acima, que está representando aqui a saída da água, a gente chama de ladrão, ele é muito importante porque ele é a garantia da continuidade do recurso hídrico. Então, a gente não quer interromper o recurso hídrico, a gente quer simplesmente fazer um uso sustentável da água, e que a água da nascente flua naturalmente na bacia hidrográfica, dando origem a rios, córregos, na bacia. E bem abaixo dessa estrutura, tem um cano que serve para limpeza periódica do sistema. E, é claro, acima do terreno, dessa encosta, a representação de uma APP, uma área de preservação permanente conservada, que, no caso de área rural consolidada, tem que ter um raio de proteção de 15 metros. Gabriel, aqui a gente tem também uma maquete de conservação de curso d'água, né? O que que essa maquete está representando? Então, essa maquete, ela está representando a importância que se tem de conservar ou recuperar as matas ciliares dos cursos d'água. O que que são as matas ciliares dos cursos d'água? Dá para falar pelo próprio nome, como os cílios, mata ciliar cílios, como os cílios protegem os nossos olhos, as matas ciliares protegem os recursos hídricos. Elas protegem os recursos hídricos de processos erosivos e, se desmatadas, elas podem provocar uma série de problemas, como o assoreamento dos cursos d'água. O que que é o assoreamento dos cursos d'água? É quando uma grande quantidade de matéria orgânica, quando oriunda de uma área que não está vegetada ou que foi degradada, é levada para o fundo do rio e isso pode provocar impactos, como o rio vai ficar mais raso e depois, num processo possível futuro de enchente, inclusive o transbordamento, né? E provocando prejuízos nas propriedades rurais. E também, essa maquete está mostrando uma margem do rio conservada, em que permite, a vegetação permite a entrada da água e abastecimento do recurso hídrico e preservação, evitando erosão. E a outra parte, com o uso agrícola de uma APP, de uma área de proteção permanente e os processos de erosão que podem provocar. Inclusive, esses processos de erosão prejudicam o próprio processo produtivo, porque eles carregam não só areia, como matéria orgânica, que também é responsável pela alimentação dos cultivos, né? Então, acho que está tudo interligado. Obrigado. 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 Aqui nos caminhos do mel, são mais de cem caixas de abelhas de diferentes espécies, apresentando algumas etapas do processo de apicultura.���andra para coinvolvimento. Ricardo o que Aemater está trazendo aqui nesse espaço? Bom, nesse espaço nós procuramos integrar as duas espécies, as meliponas sem ferrão e a apis melífera e mostrar as potencialidades desses dois sistemas, tanto na geração de renda através da produção do mel e subprodutos e também as vantagens ambientais de se ter esses polinizadores que são fundamentais para a produção de grãos e alimentos como um todo. E a gente tem aqui, como a gente falou, 100 caixas de abelhas de várias espécies e um ambiente que retrata mais ou menos como elas são encontradas mesmo no ambiente da natureza. Exato. A ideia do Caminhos do Mel é trabalhar essa relação entre flora e fauna e aqui quem vier nos dar o prazer da visita irá conhecer, como já disseste, mais de 100 espécies distribuídas entre os produtores que estão aqui representados por suas associações, estreitando esse caminho daqueles que tiverem interesse em entrar nessas atividades, de estreitar essas relações com quem produz e os nossos técnicos também vão estar aqui repassando informações técnicas sobre o manejo dessas espécies. Como tu falou, é importante essa integração de quem já produz com quem está querendo produzir e não só como uma atividade como geração de renda, mas como também alguém que gosta das abelhas, gosta de todo esse processo aí e que pode ter uma caixa de abelha em casa também. Exatamente. Em especial as meliponas, onde a gente tem um ambiente que os produtores não são concorrentes, eles fazem parte de uma grande família, em que pese o fator de renda, em alguns casos é importante, mas a defesa e a salvaguarda do ambiente, através desses indicadores ambientais, que a gente pode considerar tanto a APES quanto os meliponas, são muito importantes. Então, convido os interessados que venham aqui no parque, converse com os nossos técnicos, converse conosco, e a gente debate, troca ideias a respeito de quais são os objetivos reais de quem está querendo entrar na atividade. E veja, depois do intervalo, Ematera anuncia a estimativa para a safra de grãos de verão 2022-2023. Os vencedores do primeiro prêmio de referência leiteira foram conhecidos durante a Expo Inter 2022. A premiação é o reconhecimento às propriedades que se destacam em referência produtiva e qualidade do leite. A promoção é da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Emater e Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul. Como é que tu avalia a primeira edição do prêmio referência leiteira? De forma muito positiva. A gente viu pelo olhar dos produtores, pela alegria deles, ao subir ao palco e receber a premiação, de que o principal objetivo dessa premiação, que era prestigiar, valorizar esse produtor que se dedica tanto a uma atividade tão nobre quanto essa de produzir leite, que é penosa, que exige esforço diário, fim de semana, sábado, domingo, não tem férias e nem inverno nem verão. Então, a gente viu pela satisfação deles, que realmente foi bastante importante, tanto que já estamos lançando em seguida a próxima edição desse concurso. O prêmio foi aberto a todas as propriedades leiteiras do Rio Grande do Sul. Ao todo, 107 propriedades de 52 municípios inscreveram-se no prêmio. De junho de 2021 a julho de 2022, os extensionistas da Emater acompanharam as propriedades e coletaram informações referentes ao uso das áreas com o gado leiteiro e a mão de obra utilizada na atividade, além de registrar mensalmente dados referentes à produção leiteira. Daniel, primeiro lugar em duas categorias, fala na importância desse reconhecimento. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento de um trabalho da família inteira, pela dedicação que nós temos com os animais. Então, é felicidade mesmo o sentimento. O que levou vocês a receberem esse prêmio? A nossa propriedade, ela hoje tem 60 animais em ordenha, produzindo em torno de 2.500 litros de leite dia. E a gente, no início da pandemia, a gente robotizou a ordenha, então deu uma eficiência maior na mão de obra. E a dedicação do dia a dia, olhar os animais, genética, então foi um conjunto de atividades que a gente fez. Aqui no espaço da olericultura estão sendo apresentadas formas de produção em sistema protegido para olerícolas. Luiz Bom, explica para a gente um pouquinho mais, então, como é que está sendo apresentado aqui esses sistemas, o que a gente encontra aqui no espaço da olericultura. Dentro desse espaço, então, da olericultura, nós estamos mostrando principalmente unidades de observação que a gente realiza com os agricultores dentro das suas necessidades. Um exemplo disso, a comunidade gaúcha presenciou durante o verão a escassez de produção de folhosas, né, por causa da estiagem, mas também pelas altas temperaturas. Então, nós temos um trabalho aqui que demonstra a nossa insistência em trazer possibilidades ao agricultor com variedades de verão, que aguentam boa temperatura aí com parceiras, né, empresas de pesquisa em Barapa e Pagre, e trazemos essa apresentação aqui para o público que visita. Também, como é um sistema de tendência à produção em bancadas e recipientes, nós estamos mostrando alguns tipos de bancadas, né, que é possível o produtor realizar, seja através de calhas, sistemas de calha, hoje com lona ou de madeira construída, ou até mesmo o sistema hidropônico. Além disso, também temos um trabalho importante aqui, que nós, Gaúcha, somos o maior produtor de batata-doce do Brasil, onde a gente está demonstrando um trabalho em parceria com a URCS a respeito de variedades de batata. Estamos fazendo limpeza das variedades tradicionais que estão mais a gosto, então, do produtor por conta do mercado. O mercado é mais receptivo a essas variedades e para nós tentarmos a sustentabilidade dessas variedades, nós estamos fazendo um trabalho de limpeza e fazendo essa distribuição de mudas sãs, né, aos produtores para que eles mantenham essas variedades ativas na produção. Várias alternativas, né, Luiz, para o produtor ter uma melhor produção, uma melhor qualidade de vida, assim, também melhorando a rotina dele de trabalho e protegendo a produção. Exatamente, a questão de produção, principalmente em bancadas, vem uma questão, né, muito importante, que é a sua saúde física, onde horta normalmente é feita em canteiro, ao nível do chão, e cada vez a gente traz a mais alto para evitar, justamente, problemas ergonométricos, né, com esse produtor. E isso tem sido muito bem aceito, tanto na produção orgânica, como na produção convencional, né, e nos traz também um produto mais apreciável, né, Então, cada vez mais a gente está reduzindo o uso de agrotóxicos, porque a gente tem um controle maior da fertilização também, que não há tantos erros, e com isso a gente possa controlar a questão até de pragas e moléstias, né, doenças que podem incindir. Isso é importante, importantíssimo, né, nós estamos tirando vários tipos, né, que antes eram tradicionais, que nem o próprio morango, a questão de uso de agrotóxico, ou resíduos de agrotóxico, que hoje está reduzindo cada vez mais. E o produtor que sempre está exposto aí ao clima, né, excesso de chuva, ou é seca, estiagem, sol forte, enfim, toda essa estrutura aqui traz esse benefício também em relação ao clima, né, que o produtor está sempre exposto aí. Exatamente, a questão de sistemas protegidos é também uma tendência forte, né, a questão para poder atender o mercado cada vez mais exigente, e também a questão de poder manter produções, né, mesmo nas situações que nós temos, né, a gente enfrenta numa semana, às vezes, 4 graus e na mesma semana, 28 graus. Então, a gente tem recursos, como nós estamos mostrando aqui com alguns parceiros, né, de tecnologia que podem reduzir temperatura, aumentar temperatura, fazer circulação de ar, reduzir umidade no pé. Tudo isso é benefício em ter relação à produção. Então, E aí 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 E aí